Olá pessoal, tudo bem? Eu montei uma versão aqui pra o meme do caixão Pra música do meme do caixão E é o seguinte É os acordes aqui do meme É... Ré maior Né? Ré maior Aí vem Mi maior Mi maior E Fá sustenido, né? E Fá sustenido, mas... Menor, né? Mas pra poder... Pra poder facilitar pra gente Pra gente não ficar quebrando muita cabeça A gente vai pôr o capotrache aqui Na segunda casa E vai fazer os acordes de Dó maior Ré maior E Mi menor Tá vendo? Dó maior Ré maior Mi menor Aí o começo aqui a gente pode fazer Aqui, ó Vamos contar as casas a partir do capotrache Aqui, ó Você conta três casas, ó Uma, duas, três Aí vai bater aqui, ó Bateu aqui na corda mais grossa com o dedão Na segunda corda de cima pra baixo Abafou A de cima Aí pulou mais duas casas aqui, ó Pra frente Tá vendo? E bate de novo aqui na... Na mais grossa aqui, ó Só que você faz isso aqui com o dedo, ó Pra poder dar uma... Dar uma parada Só encosta, ó Isso aqui é só pra dar um efeito Aí depois você vai pôr Na mesma direção aqui Na mesma direção desse dedo de cima Você vai pôr um dedo aqui embaixo Aqui, ó Só que aqui Aqui na corda mais fininha A Mizinha Na terceira casa Na mesma terceira casa Tá vendo? Aí você vai aqui, ó Levou duas casas pra frente Aí você vai fazer Com esses dois dedos aqui Você vai fazer um movimento de pinça aqui, ó Aqui na primeira casa Na segunda casa, né De cima pra baixo Aqui na primeira... Na primeira corda Tá vendo? A Mizinha mais fininha Pulou mais duas casas Tá vendo? Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó Aí você veio aqui No Dó maior E aí você vai bater pra baixo Só pra baixo, ó Só pra baixo Fica batendo só pra baixo Agora tirou esse dedo Esse dedinho aqui, ó O dedo indicador Você tira E bate pra baixo Mudou pra Ré Maior Depois mudou pra Mi menor Aí bateu pra baixo, ó Aí bateu pra baixo, ó Cima, baixo E na última você bate Mais forte E segura O violão com a mão aqui, ó Pra poder prender o som Vamos lá Cinco, seis, sete, oito Aí você faz aqui, ó Você põe Esse dedo aqui, ó Na segunda casa aqui, ó Na corda Sol Que é a corda do meio Do violão, ó Soltou O dedinho aqui Você vai vir na quarta casa aqui, ó Na corda Ré Que é a corda que tá acima da Sol Que é a do meio Tá vendo? Ó, cinco, seis, sete, oito Soltou De novo Aí aqui você vai pôr Esse dedo de fazer gesto feio aqui, ó Na segunda casa Só que é rápido Ó Aí na hora que você fez aqui, ó Que você pegou aqui, ó Que você fez aqui, ó Pra poder pegar esse dedo Que tá na segunda casa aqui, ó Você vai fazer o acorde de Dó maior Tá vendo? Que é uma escadinha, tá vendo? Com o dedo, ó Tá vendo? Aí você vai puxar duas vezes O violão E vai abafar com a palma da mão Vou lá Aí você vai pegar aqui, ó Com esse dedo aqui Anelar Na corda Si Sem pôr esse dedo aqui, ó Na corda Si Com ele solto Você tava fazendo ele preso aqui, né Pra fazer o Dó Tirou Fazer solto, ó Com esse dedo aqui, ó Na corda Si A segunda de cima pra baixo De baixo pra cima, ó Só uma vez, né Abaixou esse dedo Que tá aqui em cima Você vai abaixar Soltou, ó Soltou Soltou Vamos lá, de novo Aí você vai fazer aqui O acorde de Ré maior O acorde de Ré maior Ele é aqui Mas pra facilitar Pra gente fazer Fazer Uma Uma melodia mais fácil A gente vai pegar Esse dedo aqui de cima Vai pôr ele aqui, ó Vai pôr ele aqui, ó Na onde que tava esse dedo aqui Você vai pôr ele, ó Tá vendo? Aí você vai subir Esse dedo aqui Vai pôr aqui em cima Aqui, ó Tá vendo? Uma casa à frente Desse dedo aqui Tá vendo? O dedo de fazer Já se feio aqui O dedo anelar Uma casa à frente O dedinho Logo acima Tá vendo? Tá aqui Pulou uma casa Aí vai ficar desse jeito aqui, ó Tá vendo? Vamos lá 5, 6, 7, 8 Mudou Pra Ré maior Aí pegou aqui, ó Esse dedo que tá Aqui em cima Esse acorde é um pouco difícil de fazer mesmo Você vai pelejando aí Devagarinho Você vai conseguir Soltou Você vai bater com o dedo indicador aqui, ó Na corda Ré Aqui na Com esse dedo aqui na quarta casa Na corda Ré Agora a corda Sol Que no caso é a corda do meio do violão A terceira de baixo pra cima Aí Esse dedo aqui Que você tinha soltado ele Você vai apertar ele aqui, ó Na segunda casa Tá vendo? Ainda na corda Sol Soltou a corda Sol Que no caso é a corda que você ainda tá Nela Vamos lá, de novo Aí você vai bater nessa corda Ré, né No caso é a É a terceira corda de cima pra baixo Tá vendo? Vamos lá, de novo De novo Mais rápido De novo Mais rápido Mais rápido Aí vem pra Mi maior Aí você vai puxar duas vezes aqui, ó O violão E vai abafar o som Tá vendo? Aí você vai bater com o dedão aqui na corda mais grossa, ó E aí você vai Você vai pegar esse dedinho aqui, ó Vai vir aqui na corda lá de baixão, tá vendo? A primeira corda mais fininha aqui, ó E na terceira casa você vai pôr o dedinho aqui E na segunda casa você vai pôr esse outro dedo que sobrou aqui, ó Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó Com o dedinho dessa mão Você vai fazer esse movimento aqui, ó Dedão E dedinho, ó Só que aqui no dedinho você vai bater uma vez só E no dedinho aqui, ó Você vai ficar batendo várias vezes, ó Soltou esse dedinho Pôr de novo Soltou Pressionou de novo Aí vai puxar aqui todas as cordas Com esses dois dedos aqui soltos aqui, ó Só fazendo um Mi menor Aí, viu? Puxou e abafou, ó Duas vezes Aí fez de novo, ó Soltou E fez de novo Vamos lá, de novo Vão mais rápido Aí aqui, ó Quando você faz essa parte aqui, ó Pra não ficar na mesmice Você pode fazer aqui também, ó Puxa a corda sol Que é a terceira de A terceira não A quarta A terceira, sim De baixo pra cima Que é a corda no meio, no caso Aí você vai bater nela Com o dedo de fazer jacé E aqui com o dedinho aqui Você vai bater na quarta casa Ainda fazendo o Mi Tá vendo? Você tá no Mi menor Puxou agora a sol de novo Bateu na corda de cima Na corda sol de novo E agora puxou Puxou todas as cordas E aí fez de novo Lembrando que você bate uma vez aqui Com o dedão aqui na corda mais grossa Na Misona E puxou lá embaixo Tá vendo? Ó Aí fez Misona Se inscreva no canal Aí aqui você pode só puxar Tá vendo? Puxa duas Puxa duas e abafa o som Agora soltou o dedinho, puxa duas E abafa o som Aí vai puxar duas aqui Tá vendo? Puxou mais uma Soltou o dedo, esse dedo aqui Tá vendo? Puxa duas Abafou E puxa mais uma Aí muda de acorde Aí você puxa duas aqui Só na ré e na sol Que no caso é as duas cordas Do meio do violão Abafou Depois que você abafou Você puxa mais uma vez Bem rápido Aí agora vai puxar Com esses dois Esses dois dedos aqui Que sobrou Aqui embaixo Aqui né As duas cordas mais fininhas de baixo Aí você vem aqui no Mi menor E vai batendo pra baixo E faz a mesma coisa que eu ensinei no começo E aí volta a fazer Aí aqui eu gosto Eu gosto de fazer um Um improviso Uma coisa legal aqui Que você vai fazer Ó Você pega aqui Soltou Aí agora você foi aqui Com esse terceiro dedo aqui Na corda ré Que é a terceira de cima pra baixo Tá vendo Ó Aí agora bate na sol de novo Que é a quarta de cima pra baixo Vamos lá Apertou de novo Soltou Aí aqui na roda ré Ainda E aí foi pra Mi Ó Tá aqui no Tá aqui no Acordo de ré maior E foi Só que é rápido Só que é rápido Tá aqui no Tá aqui no Só isso aí Só isso aí É uma melodia bem simplesinha Só que você vê aí Cada detalhezinho aí Pra poder fazer Dá um trabalhinho Então você estuda bastante Você só conseguiu fazer Melhor aqui Beleza E aí E aí Tchau.